Hoje eu vou falar sobre como atrair pessoas específicas para a sua vida. Você pode co-criar uma mensagem, um convite para sair, ou mesmo fazer com que a pessoa se apaixone usando a lei da atração. Eu sou Cintia Brunelli e eu vou explicar as cinco etapas simples de como você pode fazer isso. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos logo aos cinco passos. O passo número um é a limpeza da mente. Entenda que a manifestação está ocorrendo constantemente. Quer você esteja consciente disso, quer não. Nós manifestamos tudo. Algumas pessoas dizem que a lei da atração não está funcionando para elas. Mas isso não é verdade. Ela está acontecendo o tempo todo. É como a lei da gravidade. Você não pode dizer, hoje a lei da gravidade não está funcionando para mim. Porque ela funciona todos os dias. Se nós sabemos disso, nós entendemos que tudo é energia. Existe energia em tudo. Incluindo o pensamento, que também tem vibração. A chave aqui é acalmar a mente. Eliminar a desordem mental. E tornar seus pensamentos mais focados. Existem várias técnicas para fazer isso. E eu sempre gosto de falar sobre a respiração consciente. Você deve respirar calma e profundamente. Enquanto presta atenção na sua respiração. Eu gosto dessa técnica porque ela é muito simples. Ao mesmo tempo em que ela também é muito poderosa. E você pode fazer isso o tempo todo. Você pode fazer no trabalho, no trânsito, no banho. A qualquer momento. Você sempre pode lembrar de respirar. De uma forma lenta, profunda e consciente. Faça isso o máximo que você puder. O objetivo é o de liberar espaço na sua mente. E aí nós vamos para o passo número dois. Que é o da visualização. Aqui entramos no aspecto do subconsciente. Que desempenha um papel fundamental na manifestação. O seu subconsciente governa cerca de 90% do que você manifesta em sua vida. Portanto, em vez de tentar manifestar conscientemente. Concentre-se em reprogramar seu subconsciente. Isso pode ser alcançado visualizando a pessoa que você deseja atrair. Como se ela já estivesse em sua vida. Veja situações felizes que você vive com a pessoa amada. Imagine ela te mandando mensagens. Te convidando para sair. Ou mesmo imagine a pessoa dizendo que te ama. Que quer ficar com você. Que quer se casar com você. Você também pode pegar fotos que representem aquilo que você quer viver. Como fotos de casamentos. E colocar em um quadro dos sonhos. Para reforçar essa visualização em um nível subconsciente. Depois disso, nós vamos para o passo número 3. Que é ampliar as emoções. Algo que eu falo bastante lá no treinamento Mestres do Universo. É que as emoções têm um papel fundamental na manifestação. Pergunte a si mesmo como você se sentiria. Se o que você deseja já estivesse em sua vida. É fundamental amplificar essas emoções. Pergunte-se. O quanto de alegria, amor, gratidão, paz você sentiria. Quanto mais forte a emoção, mais poderosa será a manifestação. Não basta apenas pensar. É preciso sentir. Lembre-se de que a emoção é a energia em movimento. Que impulsiona a manifestação. E aí vamos para o passo número 4. Que é a distorção da realidade mental. É possível enganar a sua mente. A ponta de ela não conseguir distinguir entre o que é real e o que é imaginado. Já aconteceu de você acordar de um sonho e levar um momento para perceber que aquilo não era real? Você pode fazer algo semelhante com as suas visualizações. Elas precisam ser tão intensas que pareçam reais. Quanto mais realista você puder tornar a visualização, mais eficaz ela vai ser. É por isso que você precisa também sentir com as suas emoções que aquilo ali é a sua realidade. E por fim chegamos ao passo número 5. Que é o passo mais difícil. Porque é viver sem ter expectativas de resultados. Pode parecer um paradoxo. Mas para a lei da atração dar certo, você precisa soltar. Ou seja, não pode ficar contando o tempo do relógio para ver se a técnica já deu certo. Após concluir os quatro passos anteriores, é hora de viver sem expectativas de ter resultados rápidos. Não se preocupe em quando ou como a manifestação vai acontecer. Viva cada momento sem ter fixação em ter um resultado rápido. Se não acontece o efeito zenão, que é uma resistência. O fato de pensar obsessivamente em alguma coisa faz com que a situação não aconteça. Porque mostra que você está desesperado e que não está confiando no processo. Você precisa soltar. Vá fazer outras coisas. Vá se ocupar do seu trabalho, dos estudos. Vá para a academia. Vá para o salão fazer suas unhas. Vá tomar um café com as suas amigas. Ocupe a sua mente e se distraia. Esqueça o assunto. Confie que o universo vai trabalhar a seu favor. E vai entregar o melhor para você. No momento perfeito. A chave é confiar no processo. E permitir que o universo trabalhe em seu favor. A manifestação é um processo poderoso. E esses cinco passos podem te ajudar a atrair as pessoas que você deseja em sua vida. Mantenha-se aberto ou aberta para as possibilidades que o universo tem a oferecer. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O universo traz o amor até mim. O universo traz o amor até mim. Quero agradecer aqui a todos os alunos do curso Mestres do Universo. É incrível ver como vocês crescem e evoluem. Como vocês sabem, a lei da atração fala de realizar sonhos. E vocês são incríveis nisso. Seguindo o que aprendem com paixão e dedicação. Cada resultado de sucesso mostra o poder que nós temos de criar a nossa realidade. Esse treinamento é mais do que apenas aulas. É um conjunto de pessoas que querem o melhor para todos. Vocês são parte essencial dessa jornada de transformação. Continuem sonhando e fazendo seus desejos se tornarem realidade. Muito obrigada por fazerem parte do treinamento Mestres do Universo. Sigam brilhando e fazendo coisas boas para suas vidas. E se você ainda não faz parte desse treinamento, clique no link da descrição e venha conosco. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para você aproveitar. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista gratuita de conteúdos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até! E aí E aí E aí Obrigado.